Há vários anos, minha esposa e eu fomos chamados para presidir a Missão Brasil-São Paulo Norte por três anos. Tendo em vista a situação de nossa família e de nossos negócios, fomos inspirados a manter nossa casa e nossa empresa em Houston em vez de vendê-las. Quando começamos a fazer os preparativos necessários, ficou evidente que teríamos que pedir ao nosso advogado que preparasse uma procuração, um documento legal, dando a outra pessoa autoridade para fazer qualquer coisa em nosso nome. A pessoa que ficasse com esse documento poderia vender nossa casa e outras propriedades, pedir dinheiro emprestado em nosso nome, gastar o nosso dinheiro ou até vender nossa empresa. A ideia de dar alguém tanto poder e autoridade sobre nossos negócios era assustadora. Decidimos entregar nossa procuração a uma pessoa em que confiávamos, nosso bom amigo e sócio, que exerceu esse poder e autoridade muito bem, fazendo o que teríamos feito se estivéssemos ali. Irmãos, pensem no que o Senhor nos concedeu, a sua autoridade e poder. O poder e autoridade para agir em nome dEle em todas as coisas relativas a Seu trabalho. Com esse poder do sacerdócio e, quando necessário, a autorização dos que possuem as devidas chaves, podemos realizar as ordenanças de salvação em nome dEle, batizar para a remissão de pecados, confirmar e conferir o Espírito Santo, conferir o sacerdócio e ordenar outras pessoas aos ofícios do sacerdócio e realizar as ordenanças do templo. Em Seu nome, podemos administrar Sua igreja. Em Seu nome, podemos abençoar, fazer o ensino familiar e até curar os enfermos. Que confiança o Senhor depositou em nós! Pensem nisso, irmãos. Ele confia em nós. Antes de recebermos o sacerdócio, já havíamos sido preparados e testados. Exercemos fé em Jesus Cristo. Arrependemos-nos. Fomos batizados e recebemos o dom do Espírito Santo. Cada um de nós tinha um nível diferente de experiência ao recebermos o chamado. Mas o procedimento divino era o mesmo. Oraram a nosso respeito e fomos entrevistados por aqueles que exerciam a chave do sacerdócio. Fomos apoiados pelo voto dos membros da igreja e de nossa unidade. Fomos ordenados por alguém que tinha autoridade e estava autorizado a fazê-lo. O Senhor é muito cuidadoso com Seu sacerdócio. Exercer Seu poder e autoridade é uma responsabilidade sagrada. Como é maravilhoso termos conquistado a confiança de Deus. Ele confia em você. Ele confia em mim. Quando recebemos o sacerdócio, nós o fazemos por convênio. Um convênio é uma promessa mútua. Ele promete abençoar-nos sob certas condições. Prometemos cumprir essas condições. À medida que o fazemos, o Senhor sempre cumpre Sua palavra e nos abençoa. Geralmente, Ele nos dá mais do que havíamos combinado. Quando recebemos o sacerdócio de Moquisedeque, recebemos o assim chamado juramento e convênio do sacerdócio. Prometemos duas coisas ao Senhor e Ele nos promete duas coisas. Prometemos ser fiéis de modo a obter esses dois sacerdócios e magnificar nosso chamado. Ele promete que seremos santificados pelo Espírito. Então, após termos sido fiéis em todas as coisas, até o fim, Ele promete que tudo o que Seu Pai possui ser-nos-ha dado. O Senhor abençoa Seus filhos por meio de nosso serviço no sacerdócio. Para ajudar-nos a termos sucesso ao prestar serviço fiel no sacerdócio, Ele nos transmitiu instruções e administrações. Fez isso nas Escrituras e continua a guiar-nos por meio de nossos líderes e pelos sussurros do Espírito Santo. As Escrituras contêm muitas passagens de orientação e emoestação para os portadores do sacerdócio. Uma das melhores é a sessão 121 de Doutrina e Convênios. Nesses poucos versículos, o Senhor ensina que o sacerdócio só pode ser exercido em retidão. Devemos tratar uns aos outros com persuasão, paciência e bondade. Ele nos relembra a importância da caridade e da virtude para termos a companhia constante do Espírito Santo. Essa sessão também nos adverte acerca das atitudes e ações que nos farão perder o poder do sacerdócio. Se aspiramos às honras dos homens, tentarmos encobrir nossos pecados, satisfazer nosso orgulho ou vã ambição, ou procurarmos exercer controle sobre os outros, perderemos o poder no sacerdócio. A partir de então, estaremos praticando artimânias sacerdotais. Teremos deixado o serviço de Deus e nos colocado a serviço de Satanás. Seria bom que os portadores do sacerdócio estudassem regularmente a sessão 121 de Doutrina e Convênios. Um dos motivos pelos quais precisamos manter nossa dignidade é que nunca sabemos quando seremos chamados para usar o sacerdócio. Quando nosso filho Matthew estava com cinco anos, ele caiu do trampolim mais alto da piscina comunitária, caiu no piso de concreto e sofreu fratura de crânio e concussão cerebral. Foi levado às pressas pelo helicóptero de resgate até o centro médico de Houston para tratamento de emergência. Precisei imediatamente do auxílio do sacerdócio. Nosso mestre familiar e nosso líder do sacerdócio estavam ambos dignos e preparados naquele momento. Eles ajudaram a dar uma bênção no Matthew, que o auxiliou a recuperar-se completamente. Precisamos estar preparados a qualquer momento. Como dizemos no escotismo, sempre alerta. Há vários anos, fui chamado para servir como conselheiro na presidência da estaca Houston, Texas Norte. Estava estudando a parábola dos talentos. Um homem precisou viajar. Por isso, confiou seus bens a seus servos. Um recebeu cinco talentos, outro recebeu dois e um último recebeu um. Ao retornar, ele pediu que prestassem contas do que fizeram. O que recebeu cinco e devolvou dez, bem como o que recebeu dois e devolveu quatro. Ambos foram considerados servos bons e fiéis. Mas o que chamou a minha atenção foi o servo que recebeu um talento, cuidou dele e devolveu-o em segurança ao seu senhor. Fiquei surpreso com a resposta do mestre. Mal e negligente servo, tirai-lhe, pois, o talento. Lançai o servo inútil nas trevas exteriores. Isto parecera ser uma reação exagerada contra alguém que parecia estar procurando cuidar do que lhe fora confiado. O Espírito me ensinou esta verdade. O senhor espera uma diferença. Sobre naquele momento que todos teremos um dia que nos apresentar perante Deus e prestar contas de nosso serviço e mordomia no sacerdócio, será que fizemos uma diferença? Em meu caso, será que a estaca Houston, Texas, Norte, estaria melhor quando eu fosse desobrigado do que estava quando fui chamado? Felizmente, o senhor nos ensinou a termos sucesso, a fazermos a diferença. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Se exercemos seu sacerdócio a maneira dele, seguindo a orientação que recebemos de seus servos e de seu espírito, seremos servos bons e fiéis. Meus queridos irmãos do sacerdócio, o senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, vive. Ele nos ama e nos conhece. Ele depositou sua confiança em nós, concedendo-nos seu poder e autoridade no sacerdócio. Sou testemunho desta verdade, que usemos esse poder para fazer sua vontade, a maneira dele e a minha oração. Ao ouvirmos as palavras do presidente Hinckley, presidente Monson e presidente Faust, presto meu testemunho pessoal de que cada um deles é um profeta vidente e revelador. Estou ansioso para ouvir seus conselhos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém.